Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Piccolo, tô começando aqui mais um vídeo pro meu canal Galerinha, chegamos à margem de 1.800 inscritos, muito obrigado a todos, obrigado pelos comentários, obrigado pela ajuda de vocês São poucos, mas pra mim é muito, obrigado mesmo, só tô aqui pra agradecer vocês a 1.800 inscritos, certo? Por tá acompanhando o nosso canal, tá assistindo os vídeos, tá mandando perguntas, isso é muito importante pra gente A gente tá se sentir útil ajudando o pessoal assim, beleza? Hoje eu vim aqui fazer um breve videozinho que a pessoa pediu pra mim, deixou até nos comentários pra mim fazer Eu vou fazer pra vocês aqui, tá? Tô aqui no fundo da minha casa aqui, ó, na edícola Vou fazer pra vocês aqui, é sobre o Dorflex Galera, o Dorflex, ele é o que? Ele é um analgésico e relaxante muscular, certo? Ele é indicado pra coluna, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas juntas, certo? Mas, é, converse sempre com o seu médico antes, porque ele contém dipirona Então, alérgicos a dipirona podem ter alguma reação com ele, que ele contém dipirona sódica na formulação Então, sempre quando, sei que a gente pode comprar ele, é, a gente pode comprar ele sem receita, sem nada O pessoal mesmo indica, ah, toma um Dorflex que melhora, toma um Dorflex que é bom, entendeu? Mas, mesmo assim, se você for alérgico a dipirona, essa é uma dica que eu te dou Cuidado que ele contém dipirona na fórmula, então, pode dar problema Pessoas que tem queda de pressão com dipirona, pessoas que tem alergia à dipirona Então, a dipirona, ela pode ser boa, como ela pode atrapalhar Mas o Dorflex, ele é um relaxante muscular, pra dor no corpo, pra, ele pega até febre por causa de dipirona Dor na junta, aquela dor na coluna, então ele é um relaxante e é um analgésico, beleza? Espero que tenha te respondido a sua pergunta, espero ter te ajudado Você que deixou nos comentários aí pra gente falar sobre o Dorflex, beleza? Ele é um comprimido muito bom E, lembre-se, sempre quando for tomar qualquer tipo de comprimido pra dor, alguma coisa Forre o estômago antes, come alguma coisa antes, pra não atacar o estômago, beleza? Então, é isso aí, galerinha Fiquem todos com Deus, uma boa noite pra vocês E se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho Fortalece a gente aí, nosso canal, pra gente estar trazendo mais conteúdos pra vocês Beleza? Valeu, fiquem todos com Deus e até mais! Beleza? Valeu, fiquem todos com Deus!